Grande novidade, o Senado acaba de aprovar o orçamento milionário para o INSS, em que milhares de trabalhadores insegurados serão beneficiados com essa decisão. O Senado aprovou ontem, dia 12 de julho, o orçamento de mais de 300 milhões de reais, com base na lei 14.331 de 4 de maio, esse orçamento é o recurso para que essa lei seja cumprida. E ainda faltava a aprovação do Senado, o Senado aprovou ontem e vai para a sanção agora do Presidente da República. Eu sou Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. Se você ainda não me conhece e está passando por aqui agora, aproveita a oportunidade e se inscreve no canal. Aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Vou, então, contar nesse vídeo os detalhes sobre essa importante decisão. Depois, a linha. A Lei nº 14.331 de 4 de maio de 2022, ela traz mudanças significativas para os trabalhadores e segurados do INSS. A primeira delas, que realmente deu um impacto muito grande, que foi muito falado na mídia, foi em relação ao fim do milagre da contribuição única e a implementação do divisor mínimo de 108 contribuições no cálculo do valor dos benefícios de aposentadoria. Inclusive, a gente tem vídeo aqui gravado, aqui no canal, onde a gente fala sobre esse divisor mínimo e esse impacto aí que teve nas aposentadorias, nos cálculos dos benefícios de aposentadoria dos trabalhadores daqui por diante, principalmente aqueles trabalhadores que se aposentam por idade. Como é que eles podem ter aí o seu benefício calculado em relação a essa nova lei, a aplicação dessa lei aí, que foi publicada em 4 de maio? Enfim, todas as aposentadorias, mais especificamente aposentadoria por idade, porque ali ela tem uma carência de 180 meses, e se você tiver, depois de julho de 94, menos que 108 contribuições, o seu salário de benefício da INSS poderá ser reduzido. Então, dentro dessa lei, foi colocado um artigo e implementado aí o divisor mínimo da lei 14.331, de 4 de maio de 2022. Eu vou mostrar a lei para você, como a gente sempre gosta de fundamentar os nossos conteúdos por aqui. Então, eu quero mostrar a recente lei publicada em maio e os pontos importantes, conforme eu citei. Lei 14.331, de 4 de maio de 2022. Tem aqui os detalhes da lei. Presidente da República, faço saber, o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O detalhe da questão do fim da contribuição única está aqui no artigo 135A. Quero destacar aqui para você o 135A. Ele diz o seguinte. Para o segurado filiado à Previdência Social, até julho de 94, no cálculo do salário de benefícios e aposentadorias, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, o divisor considerado no cálculo da média dos salários de contribuição não poderá ser inferior a 108 meses. Então, veio aí para realmente lascar com a vida do trabalhador, principalmente aquele que precise da aposentadoria por idade. E aqui, então, ele detalha a questão aí dos honorários. Então, essa lei, ela tem, eu vou deixar um link dela ali para você, se você quiser olhar na íntegra como é que funciona, mas, basicamente, é isso que eu estou detalhando nessa linguagem mais, vamos dizer assim, comum aí, mais nosso linguajar aí do dia a dia, sem juridiquês. Então, Brasília, 4 de maio de 2022, publicado a lei pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e José Carlos Oliveira, o ministro aí do Trabalho e Previdência Social. Mas o tema de hoje é uma decisão importante que vai afetar trabalhadores e segurados aí, e eu vou dizer em detalhe para você qual é essa importante decisão, qual é esse benefício que esses trabalhadores terão. Esse orçamento aprovado no Senado é para o pagamento dos peritos em ações judiciais nos processos de aposentadoria por invalidez, afastamento por auxílio-doença, enfim, aquelas perícias em que o segurado entra no INSS pedindo uma aposentadoria por invalidez e o INSS recusa e vai para a justiça. Até então, a justiça pagava o perito para fazer essa avaliação do segurado para ver se concedia ou não concedia o benefício. Ocorre que nos últimos tempos aí a justiça ficou, digamos assim, sem verba para poder pagar esses peritos e ocorre que muitos processos aí na justiça estão paralisados em função dessa falta aí de recursos da justiça federal, da justiça estadual, para poder pagar os peritos nas avaliações aí de aposentadoria por invalidez. Então, a decisão agora é de que, conforme a publicação dessa lei, o réu terá que pagar os honorários desses peritos e o réu, no caso aí, o INSS. Aqui já vai uma informação importante. Se você tem algum processo da justiça pedindo aí a aposentadoria por invalidez, peça justiça gratuita, porque o ônus do pagamento agora vai ser para quem perder a ação. E em casos em que realmente o segurado possa ficar provado que ele pode pagar aí o perito, no final ele talvez tenha que pagar esse perito. Então, por isso é importante você já conversar com o seu advogado e pedir aí a justiça gratuita. Como essa decisão vai afetar aí milhares de trabalhadores e segurados em todo o Brasil? Quem me acompanha aqui no canal, já tem vídeos publicados aí sobre essa demora do INSS em atender processos de aposentadoria. E com aposentadoria por invalidez, não é diferente. Hoje, o tempo de demora e o tempo para que o segurado tenha o seu benefício concedido, tenha o seu benefício avaliado, julgado, ele tem aumentado muito em função da demora para se fazer as perícias. E com essa decisão, com essa lei 14.331 aí, e a decisão do Senado de ontem, dia 12 de julho, liberou verba, liberou esses recursos aí, 312 milhões, para pagar antecipadamente esses peritos. O que vai acontecer agora? A partir de agora, esses processos que estão estancados, encalhados, parados aí, processos judiciais, terão aí o seu trâmite acelerado. Quer dizer, eles vão ser mais rápido. O segurado, o trabalhador, terá o seu processo avaliado com a maior rapidez, e, consequentemente, aqueles que ganharem, óbvio, terão aí os seus benefícios implantados com a maior rapidez. Então, por isso que eu digo que essa decisão do Senado ontem, terá, sim, um impacto muito positivo na vida dos trabalhadores, daqueles que estão aí aguardando a concessão do seu benefício por invalidez. Bem, esse é o assunto. Quis trazer essa informação quentinha atualizada, como sempre, eu faço aqui no canal. O meu muito obrigado se você acompanhou até aqui no vídeo. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.